Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu trabalho no SESC na unidade em Apucarana e hoje eu vim compartilhar com vocês informações sobre o nosso projeto Comércio e Movimento. Especialmente no dia 30 de outubro, nós comemoramos o Dia do Comerciário, aquela pessoa que trabalha no comércio de bens, serviços e turismo. E em tempos normais fora da pandemia, nós levamos algumas empresas, atividades envolvendo o dia a dia do comerciário. E hoje eu vim compartilhar com vocês uma informação sobre gestão de carreira baseada nos três P's da sustentabilidade, pessoas, processos e produto. Nesse primeiro âmbito de pessoas, eu posso pensar em todas as pessoas que são envolvidas no nosso dia a dia, tanto eu mesmo, como os meus colegas de trabalho, os meus superiores, os meus subordinados. Eu sei quem são os meus fornecedores, eu sei quem são os meus parceiros no dia a dia de trabalho, eu conheço o meu cliente como pessoa, eu sei o que ele busca quando ele vem à minha loja procurar alguma coisa. Então eu preciso conhecer de pessoas para desenvolver bem o meu dia a dia de trabalho. O segundo P é o processo. Eu conheço como é que é o processo que a minha empresa me coloca todos os dias, eu conheço os sistemas, eu conheço as minhas rotinas administrativas, eu conheço as burocracias envolvidas no meu dia a dia, no contato com o cliente, na formalização de um pedido, em tirar um orçamento. Eu conheço todo o processo que a minha empresa me oferece para trabalhar, para beneficiar o meu dia a dia, senão eu preciso conhecer e dominar também isso como ferramenta. Eu conheço daí o terceiro P de produto, eu sei o que eu vendo, mas eu consigo elencar quais são os benefícios deste produto, deste serviço para o meu cliente, para a comunidade onde eu estou inserido, para o cliente que compra esse tipo de serviço ou que busca, o que eu posso desenvolver no meu produto para que ele fique cada vez mais atrativo, como é que eu posso qualificar e agregar valor nessa venda desse produto, nessa prestação de serviço. Então, eu tenho aqui três P's envolvendo a minha carreira, onde eu preciso estar atento nos três âmbitos e nenhum dos P's anda separadamente no meu dia a dia. Eu posso dominar as pessoas, mas se eu não agregar valor no meu produto, o tripé não vai funcionar bem. Então, fica a dica aí para a gente pensar sobre esses três P's e como você faz a gestão da sua carreira. Feliz dia do comerciário e até o próximo vídeo. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto